Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é o Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui em Pedras Brancas, Lages, com esse homem aqui. Tarde! Boa tarde, cobreiro. Tudo bem? Como está? Tudo bem, graças a Deus. Prazer, amigo. Prazer é meu melhor agora com a tua presença aqui, tá? Coisa boa. Como é que é o nome da localidade aqui? Pedras Brancas. Pedras Brancas. Aqui é Rio das Pratas, na verdade, a divisão aqui, o nome da localidade aqui, né? É Rio das Pratas. Rio das Pratas. Sua casa é lá, né? É. Sua casa é lá. E aqui o que o senhor está fazendo? Olha, aqui eu ganhei de um grande amigo meu esse pastinho aí, pra me aproveitar. E o homem, eu gosto demais dele, por sinal, que eu gosto de todo mundo, mas sempre tem uns que tem a referência, né? Então, estou aí cortando um pastinho. E vou cortar umas foçadas aí pra tu aprender a levar lá pro Capão Alto. Trabalho do nego guerreiro dali, né? Olha aí, ó, gente, ó. Aqui está o seu César Padilha, né? Isso, César Padilha. Ó, então. Olha só. O senhor, o senhor... Tá. O senhor cortou muito ligeiro. É? Corte uma foçada assim, bem devagar, pra nós mostrar pro pessoal. Ah, então tá. Então tá. Só pra nós registrar. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Tá. Agora sim. Olha só. Que pasto que é esse? O senhor está cortando, seu César? Isso é aveia. Isso é aveia. Isso é aveia. Por que que o senhor está cortando? Pra dar pra um gadinho que eu tenho ali. Tem uns terneiros que estou confinando ali fechado. Então, o amigo meu me deu pra mim fazer isso aí. Olha só. É, estou cortando aí. E olha aí, não faz falta? Não faz diferença, né? Ele volta muito ligeiro pelo jeito, né? Não, ele volta rápido, bem. Olha só. É, inclusive já tinha de sobra ele. Ele disse, ô César, vai ali. Vai ali, corte ali mesmo que... Que tá indo fora mesmo, aproveita, vai ali. Daí eu... Daí eu vim, precisava mesmo, né? Claro. Aqui, essa aqui é uma foicinha, né? Que nós chamamos, né? Essa é a foice de cortar pasto mesmo. Olha só. É. Difícil a gente ver um homem hoje em dia cortando um pasto, né? Com uma foicinha. Assim, né? É. Muito difícil. É difícil. É, muito difícil. E o senhor junta quanto? É, eu juntei tanto que... Que dá aí, né? Uhum. E daí já levo pros bichos lá. Ensaca? Olha que o pessoal, esse aqui tá cortado, viu? É. É. Chega lá e distribui. Então dá pra nós ensacar aí? Dá, dá. Então vamos ensacando? Eu vou ajudando o senhor aí? O senhor quer que eu abra o ensaca? Não, não, não. Pode deixar pra mim. Quantos anos tá, César? Eu? É. É. Agora vem a parte ruim. Como é que eu vou dizer? Que ano o senhor nasceu? Ah, né? Deve, né? Deve dizer direto. O povo se engana muito com a minha idade, né? Porque eles acham que... Na verdade, eles acham que eu tenho... Eu tenho um pouco mais da metade que eu tenho mesmo, né? Então, não. Mas eu agora... Dia 25 do mês que vem, eu já faço 70 anos. Pá! 69. 60 anos. Faltam uns meizinhos pra... Não, um mês e pouquinho. Dia 25 do mês que vem já dá. Hoje é 23? É. Um mês e pouquinho. Um mês. Vai fazer os seus... 70 anos. 70 anos. Olha só. Olhando assim pro senhor, é 40 e pouco, 50, né? Mas é, né? O pessoal assim, olhando. Parece. Mas isso aí é que nem eu sempre falo. A aparência da pessoa manda muito do teu estilo, entende? Tu tem que se apresentar bem pras pessoas. Sempre alegre. Porque tristeza não leva nada pra ninguém, né? Né? Não paga a conta nem nada. Não, mas é verdade. Tristeza não paga a conta, é verdade. E outra coisa, guardar as coisas... As coisas ruins no coração não faz bem, né? Não, não. Tem que só guardar a coisa boa, né? E coisa boa, repocute. Um passa pro outro. Fulano é isso, é aquilo. E é assim que funciona, né? É. Olha só. Então vamos juntar aí. Eu vou ajudar o senhor aí. Aí a gente opasta pro gado, ó. Deixa eu pegar esse manto aqui. Eu vou ajudando também. Olha aqui. Não consigo pegar o limpo. Olha só. Juntando um pasto. Então vai... Como é que é? Juntar um verde pro gado. Juntar um verde aí, pá. Dimunir os gastos, né? Claro. Porque é muito caro, né? É. Então daí tem que facilitar, né? Uhum. Olha só, pessoal. E o senhor com 70 anos faz tudo na propriedade. Não tem limitação nenhuma. Não. Não tem. Não tem limitação. Eu... Não tem óleo. Não tem nada. Eu tô sempre pra... Fazer a lida, né? Tá certo. Aí. Aí coloca nas costas. Isso. E vai embora. E vai pra casa. Então vamos. Então vamos. Esse aqui vai levar? Vou. Não, mas deixa que eu levo. Esse aqui é pasta. Beleza. Vai com dois aí. Então, pessoal. Vamos junto aqui. Então. Temos muita história pra contar, né? Até chegar aqui, né? Opa. Até chegar aqui. Vamos passar... Passar uma cerca aqui, pessoal. Pra vocês que estão assistindo nós. Ah, daí coloca no carrinho lá. É. Como é que faz uma... Faz uma carga, né? Faz. Faz uma carga aí pra não... Já passa pro cima, pá. Uhum. Pra não forçar muito a coluna, né? Tá certo. A coluna tem que... A coluna... A coluna, na verdade, tem que ser cuidado, né? Ah, claro. É verdade. A coluna tem que ser cuidado. É. Faz parte da vida da pessoa e do corpo da pessoa, né? O senhor se criou aonde? Eu se criei em Bocaina do Sul. Piurras. Piurras. É. Como é que foi lá no começo, assim, com os irmãos? Não, lá foi tudo bem, né? Porque repetir aquele que nós já... Uhum. Não precisa, né? Precisa. É bom, é bom contar um pouquinho pra nós. É. É bom, é bom, porque... Porque, você veja bem, é uma história que... Merece ser contada de novo, né? Uma história muito boa, né? Muito bonita, né? É? Sim. Ah, todo mundo acha, né? A minha irmã... A minha irmã, inclusive... Mora nas Piurras, ela... Aquele dia que ela viu... Aquela reportagem que nós fizemos lá, ela... Você que chorou a tarde inteira, coitada. Caramba. Vai morrer de toda. Eu daí, eu contei toda aquela trajetória que a coitada mãe passou com nós e... E nós mesmo, né? Uhum. E nós mesmo. Vocês nasceram nas Piurras. Nas Piurras, é. Era uma serra, né? Uhum. Sem luz, né? Sem luz. Conte pra nós. É bom a gente registrar pro pessoal. A história é boa, a gente tem que repetir. Boa, mano. O que sabe nós fazemos lá na casa? Pode ser, pode ser. Então, vamos indo. O senhor vai indo aqui. Ah, eu quero tirar... Ah, lá na frente nós tiramos uma foto da... Que daí fica bonito, sabe? Aham. Fica bonito. E esse menino aí? Esse menino aí é meu segurança que tá aí me ajudando aí. Nari da campeira, né? Aham. É um riozinho aqui. É. Escute, aqui é perto da garganta do diabo, que é só... Isso. A garganta é disso. O que é a garganta? Eu não conheço. A garganta, na verdade, é um rio do Caveiras, do rio Caveiras, aqui, Canoas, né? Uhum. Então, daí ela... Ela desce, desce ali, no fundo do terreno ali, e lá embaixo ela faz um escoamento da água bem fechado, assim, sabe? Daí... Daí eu não sei porquê, porque o Canoas, tu sabe, que é um rio bem espaçoso, né? Mas daí lá, estreita bem, então botaram esse nome. E é muito falado, o pessoal ali do... Então ele vira um funil. É um funil. Um funil. É, tem um lugar que eu conheço, que é um funil. Ele chega a ser uma coisa assim? Bem fininho? Não. É pouco mais largo, mas quase dá para tu pular um do lado para o outro. Um assim de pé. Uhum. E daí embaixo tem uns cento e poucos metros de altitude para baixo. De queda. De queda. De queda para baixo. Vai embora. Olha só, então é uma coisa bem... Como é que eu vou dizer? Bem forte, né? Ui, muito forte. Entendi, o rio vem, o rio Canoas, não sei, tem lugar aqui, cem metros? Não, né? Tem, tem lugar de cem metros. Cem metros. Tem. E ele chega e faz um funil. Faz um funil ali. E deságua lá no negócio. Ah, tá. Daí ficou esse nome, botaram esse nome aí aqui. Escute, mas e... E aqui? Como é que deu aqui? Como é que foi a mudança de lá para cá? Ah, foi complicada, né? Mas... Quanto que era lá de terra? Ah lá, eu tinha cento e poucos hectares de terra. Ah, era bastante. É, né? Era bastante. E aqui? Não, aqui é pequenininho, uma chacrinha. É... Quatorze hectares e meia. Quatorze hectares e meia. É. É. Porque daí não adianta muito grande, porque daí... Eu já vim de lá porque... Como eu já te falei, a idade vai chegando e as dificuldades vão vindo junto com o cara, né? Não adianta tu querer... É. E é que isso vem mesmo, não adianta, né? Claro que as vezes que nós já falamos não representa, mas... Mas que vem, vem, né? Mas lá eu tenho saudade de ir lá ainda também. Ah, lá era bom. E o povo... Quase todo dia me ligam pra mim. Pra ver como é que eu tô, se eu não vou pra lá e coisa. Meu Deus, eu gosto do povo ir lá e o povo gosta de mim também. Uhum. Aí veio pra caca. Daí aqui o senhor mexe com o quê? É quase que vamos lá. Eu mexo com tudo um pouquinho. Porco, galinha... Tudo. Tem cabrito ainda? Tem, agora tem uma tropa grande. Agora tem. Agora tem bastante. Agora já tem oito. Oito cabrito? É. Depois eu vou chamar ali pra nós firmar ali tudo. Tá. Então vamos, pra nós mostrar. Os cabrito. Ah, o senhor tem uns terneiros, né? Tem aí, tem um gatinho. Tem uns terneiros. Aqueles cavalos, quase tudo pra cá. Uhum. E aquela porca bonita? Pois é, aquela que eu te falei, que o carne... Fez um torresmo. Fez um torresmo, tá ali. Vou te dar um pouco pra tu levar e um salame. Ah, é? Então deu boa. Vou levar lá pro Capão Alto, né? É, Capão Alto. É. É, terra boa. Pois é, agora eu tô mais perto do senhor aí. Porque lá, lá era longe. Ui, não, a ti não. A ti nós podemos, de vez em quando, se visitar. Tá inclusive, né? É, com certeza. É, porque o Fernando, meu gênero, conhece tudo vocês que é lá. Ah, conhece lá o Capão. Conhece, inclusive... Inclusive, onde? Não sei se tu sabe que o primo dele se matou lá. Do Capão? Não. Não, é Campo Belo, eu acho que é. Tem uns... É Mota, é Campo Belo. É Campo Belo, né? Mota. Mota é Campo Belo. É. A família Mota é muito grande. É, se matou o cara, um cara bem, até tudo. E pegou e se matou o cara. Aí ontem ele tava muito nervoso. Ah, mas isso aí... E você veja bem o que leva, né? Fraqueza, né? Porque o problema vem pra todo mundo, César. Né? Pô, eu sempre procurei não ter problema, mas alguma coisa... Porque, às vezes, o problema que... Às vezes, a maioria dos problemas é a pessoa mesmo que faz surgir, entende? Você não me... Concordo. Não concorda comigo? Mas que dá problema pra qualquer um, dá. Eu também já tive e... E, como eu já te falei, procuro não ter, mas... Às vezes, acontece, né? É. Às vezes, pelas simples coisas, você... Você se incomoda, você se preocupa, né? É. E a coisa que eu faço o máximo pra não ter comigo é a preocupação de hoje. Por isso que tá novo, assim, né? Dormo bem de noite e tudo. Dormindo só não. Teu pai levantou a comer, não? Olha o telefone. Vai lá e diga pra ele que a câmera é só pra dormir, não é pra fazer repouso. Pois é. E esse pé ali, do que que é? Esse aí é um árvore... Acho que é um árvore que tu nem conhece. Vamos ali perto. Vamos. Tia! Guaraná. Também não conheci. Guaraná. Guaraná. Eu olhei de longe e pensei que podia ser um marmelo. Lembra, né? Um marmelo. Opa, é parecido mesmo, exatamente. Lembra com marmelo. Mas é Guaraná. Diz que produz isso aí que nossa. Olha só. Que faz o Guaraná... Aquele Guaraná lá? Eu não sei, Amir. Eu não sei porque eu não conheci isso aí. Eu vi aí agora. Não faz nem um ano que o senhor tá aí, né? Não vai fazer agora, mas creio. Não viu o fruto disso aqui, digamos. Não, agora que eu tô... Agora que vai acompanhar. Vou acompanhar. Fiz uma chacrinha aqui já, ó, Jaysson. É Jaysson, né? Jaysson, aham. Ô, Jaysson. Fiz uma chacrinha aqui, ó. Aqui tem uma árvore que eu acho que tu... Ó, eu acho que tu nem nunca viu. Até vou te mostrar ali. E... Isso aí, ó. Que árvore é isso aí? Boa pergunta. Eu acho que eu já vi. Araçá? Não. Não? Não. O que que é? Isso aí já produziu no primeiro... O ano passado, quando eu comprei, ela já tinha essa... Já tava fruicida. E eu já comi a fruta dela. E agora... Agora que carregou. Não sabe, né, Jaysson? Não. Mertilo. 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 Isso é mertilo. Olha só. E é bom, né? Bão em vitamina isso aí, ó. A vitamina que tem isso aí. Isso aí deve estar... Você vê o que que é um enxerto, né? Hoje deve estar isso aí em torno de um quilo da... A frutinha, a frutinha roxinha assim, ó. Já filmei? Já? Já. Mas essa ali não é. Ela vai crescer ainda. Uhum. Ela aí tá em desenvolvimento ainda, né? Sim, sim. Ela vai crescer muito ainda. É, isso aí deve estar hoje. Acho que uns 15 reais o quilo. Isso aí. Olha só. Eu até quero mudar mais, porque... Aqui o crime é disso aí. É. Deu um jadão esse dia aí e não caiu nenhum, ó. Mertilo, gente. É, mertilo. Foi 12 minutos aqui na Serra. E é uma coisa seguinte, né? Você veja bem o poder do enxerto, né? Você enxerta e... A árvore que é... Olha só, já nasce dando, né? Não. Dando fruta, né? Já, já... Ela já... Já tá produzindo desde o dia que eu mudei, ó. Já comi fruta dela. Né? E é boa, né? Não, é boa. E vitamina que tem. A vitamina que tem isso aí. Meu Deus doido. Daí tem essas outras aí, ó. Tem... Tem o caqui, tem o... Vergamota, laranja, que também já tá produzindo. A pera, ameixa. Aqui a... Aqui a... Aquela outra que o meu nome é a... Jabuticaba. Jabuticaba. Mas o cara lá do Rio Grande me logrou. Ele disse que... Que a jada não matava ela. Não matou, mas... Mas judiu, né? Uhum. É. A jabuticaba é do calor. Saber? É do calor, né? É do calor. É do calor. Exatamente, é do calor. Ela não... Pra nós aqui vai ser difícil. Não, mas o cara me garantiu. O cara lá do... Lá do Rio Grande me trouxe isso aí. Me deu uma rasteira. Tomara que não, né? Não, eu tô... Paguei, né? Sim. Ele me cobrou mil real por doze muda. Disso aí. Aí tem mais, que depois eu comprei mais. Uhum. Mas as mesmas mudas que ele me cobrou... Me cobrou mil real, eu comprei muda aí a dezoito real a muda. Daí ele tava lá no sítio vendendo pro meu sobrinho lá. Digo, mãe, nossa. Naquela vez tu me... Tu me deu uma rasteira grande, amigo. Eu... Eu... Eu paguei dezoito real a muda. Tu me vendeu lá cento e pouco cada muda. Mas tudo bem. Já paguei e tá tudo certo. Mas... Não faço mais assim, porque é ruim. É. É. É muito ruim. Aqui eu acabei com ele. Mas eles produzem ligeiro. Uhum. Não sei se isso aqui já tem lá. O que que é essa? Esse é ameixa. 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 Ah, não. Essa ameixa é show do bão. Aqui, ó, Pedro. Aqui já tem uma que tem fruta. Ó, daqui eu peguei dele lá, ó. Aí, ó. Ali tem o pesco também, que eu comprei do mesmo. Uhum. Também já tem fruta. Aí, ó. Uhum. É. Goiaba. Goiaba. Isso aí deu esse ano de fazer bárbaro. Tanto que deu, Goiaba. Já tinha a região pra isso, né? É. Aqui, aqui tem outro pesqueiro que produziu bem também, aí, ó. Uhum. Até a época eu cobri eles. Eu e a mulher cobrimos aí pra proteger ele, mas vai produzir bem já, né? Uhum. Daí aqui, ó, já isso tem. Tem uma coisarada aí, mas é, tava muito jogado. Isso aí era do, um doutor aí de lá. Daí, gente rica aí. Uhum. Mas eles jogaram aí, daí, tava jogado aí. Apodreceu muito, daí. Mas agora tem dono, agora. Tá se ajeitando, os povos. Eu tô ajeitando. Inclusive, o rapaz lá, ó. Meu segurança lá, aquele lá, ó. Aquele lá, é pra endereitar isso aí. Mas ele já dormiu demais hoje. Tava descansando, coitado. Tá, então. Ah, vou mostrar. Vou mostrar os bichinhos. O senhor tem aqui uma... Ovelha. Tem ovelha. Tem ovelha. Cabrito. Eu sou fã de cabrito, eu gosto do bichinho. Mas ele é um bichinho bonito só pra ter, porque ele diz que ele é incomodativo, né? Mas homem dizia o que era, mas eu pra mim aqui... As ovelhinhas. Bec, 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 bec. Esse é o bicho que eu gosto também. São as quatro fêmeas? Não, é. Três fêmeas e esse ali é o machinho. Esse é o machinho. É, esse ali é o machinho. Olha aí, ó. É. Essa aqui tem pouca lã. Essa é? É, eu acho um animalzinho assim, mais queridinho, mais fofinho. Ah, não. E é fácil de amansar ela, amansar ela e fica, né? Ele fica até meio sem vergonha, até demais. Não, é. O macho, principalmente se tu... Tu amansar ele, ele fica bardoso, ele pula e dá cabeçada e coisa. É. É, tá aí, né, Joyce? Então vamos passando. Passa pra aqui? Pra ir ver os cabritos? Não, o cabrito tá pra lá. Cabrito tá pra lá. Tem um futeo bonito ali, ó, Joyce. Então vamos ali pra amansar. Tem cheio de peixe. Propriedade boa, né? Com casa, com tudo, né? Mas eu paguei caro isso aí, Joyce. É? É? Doze hectare? Não, quatorze e meia. Quatorze. Eu não sei, Edu. Não tô por fora dos preços de hoje. Um ano atrás. Os meus amigos aqui disseram que foi o treino mais caro que foi pago aí. Mas eu gostei, né? Daí eu queria ficar aqui perto da cidade mesmo, né? Pois é, aí que tá a logística, né? Lá o senhor tava duas horas e meia daqui. Da família. E aqui o senhor tá bem pertinho. Dez minutos? Vinte minutos, tô na minha casa lá na cidade. Pois é. O senhor pagou quanto, que é uma pergunte? Dinhentos e trinta mil. Dinhentos e trinta mil. Dinhentos e trinta mil. Dinhentos e trinta mil. Pois é, mas eu acho que não tá... Saiu a... Como é que é? Saiu... Se fosse dez reais a hectare... Sairia... Vinte e trinta reais a hectare. Não, amanhã depois tá barato. Trinta e pouco. Não, 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 não é o bicho. É, eu tô contendo. Não, outra coisa. Bom de água. Meu Deus. É o que eu mais olho na família de água. Logística de ser perto, né? Opa. Vizinhada boa aí. Olha aí, ó. Aí que tá. Eu gosto da... Olha que o vizinho vale mais do que isso, né? Não é? Pra mim vale muito. É, porque os vizinhos é uma coisa muito importante. É, gente. O acolhimento dos vizinhos é tudo. Pra mim é tudo. Sim. Não, mas olha, no sítio é. Mas é. Porque quem que é que vai te socorrer? Mas... É o vizinho. Agora, se precisar, né? É o vizinho. Liga pra mim o outro aí. Já vem o meu dia diz, ó. Saca qualquer coisa aí. Então, porque coisa melhor do que isso, né, Jássio? É verdade. É uma benção, né? Sim. É. Olha aqui, ó. Aqui é um piquete? É isso? É. Pô, esse terreno é muito plano, viu, Jássio? Aqui é praticamente tudo lavrado. Uhum. Olha aqui o açude, ó. É aí, açude bonito aí. Eu gosto de veado assim. Açude bem perto da casa. É. É que o seguinte... É, o meu avô falava o seguinte. Uhum, Jássio. Terra. Comprou e pagou, não é caro. Ah, eu sempre pensei isso. Você comprou e pagou... Você comprou e pagou, tá tudo certo. Claro. É. Bem certinho. Porque ele, no médio e longo prazo, ele acompanha? Né? Porque é. Se hoje é caro, mas amanhã já... É. Olha os porcos da genética daqueles lá que... Não tem nenhum filhote daqueles? Esse aí, ô. Esse aí é um daqueles. É. Pessoal, nós filmamos esse leitão aqui, ó. Desse tamanhinho, ó. É. Lá em Chapadão do Lajado, perto de Bom Retiro. Olha aqui, ó. Agora... Ele é... Ele é cachaça ou é um... Não, não. Ele é castrado. Castradinho, já. Olha lá um... Porquinho caruncho. Ih, 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 ih. Você deu uma encerra boa aqui. Tem, tem. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu queria tirar a foto do senhor. Olhe pra mim aqui. Aí, eu... Tinha que ser mais perto dos porcos. Ai, pode olhar pra mim aqui. Aí, a cara faceira aí. A cara bonita. Olha aqui, gente. Olha a porcada. Porco dá dinheiro pro senhor? Olha lá, lá dava um monte de dinheiro. Aqui não dá. Aqui tu tem que criar pro consumo e... Mas aqui pouco vende isso aí. Pô, sei lá. Ah, tá. Não, aqui não. Pra comércio não. Tem que criar pro consumo. Lá girava? Lá o senhor conseguia girar? Nossa. Lá dava. Eu vendia tudo que eu tinha lá. Eu vendia. O pessoal procurava lá, né? Lá é um lugar que gira muito dinheiro. Aqui também é. Mas fazedeiro... É, aqui é diferente. É totalmente diferente. Perto da cidade, né? Lá, é. Eu acho mais fácil comprar lá, no comércio e tudo, né? Então, é. Mas eu gosto da Lida. Assim, né? Eu crio porque eu gosto. Cria porco porque gosta. Gosto. Esse é um bonito mesmo. Os caranchinhos aí. Coisa mais linda do mundo, né? É. Tchou, tchou, tchou. Hã? Muito bom. E o cabrito? Vamos mostrar o cabrito. Então, aquela vez o senhor tinha uma cabrita, né? De cria, né? Era. Inclusive, tinha uma que tava sumida no mato. Lembra? Aham. Daí tu disse... Daí eu digo, tá sumida no mato aí, mas ela vem. E veio mesmo. Agora... Agora, pra tu ver como é que as coisas... Agora, a filha dela já tem... Aquela que tava lá no sumida... A filha dela já tem dois filhotinhos, ó. É, eu estive lá faz um ano, né? Faz um ano. Faz um ano, né? Faz um ano. É, o senhor tá fazendo um ano que veio pra cá, né? Vai fazer agora, mas vem. É. Daí o senhor disse assim... Vá lá. Tá. Aham. O senhor falou, diz, ó... Quando eu me mudar, eu quero que você vá lá. Cara, eu gosto. Prometi, tô aí. É. Você é meu segurança. Ah, esse é o segurança. Tudo bem? Isso aí, tá aí, ó. Prazer, forte. Samuel. Ô, Samuel. Ele não tá arrumado porque eu não aceito. É só no braço mesmo. No braço na terra, na carreira. Eu estou aí, eu estou aí. Ô, Jás. Quer ver umas galinhas de pinto? Quero, quero. Vou mostrar as galinhas. Então, vou mostrar as galinhas aqui, ó. Vamos aqui ver os bichos. Então, essa propriedade tinha duas casas, é isso? Já tinha, já tinha. Duas casas, ó. Já. Agora eu vou fazer uma mudança aí. o meu segurança aí que tá tá fichado aí. Não quer ganhar muito. Ele disse que uns 10 mil só por mês, tá bom? Não tá certo. Vamos acertar. Camarada é bom? Camarada é bom. Ele dormiu até as quatro hoje, mas ele se acordou ligado. Tinha de tratar os bichos, ó. É o regido do soja. Na verdade, tem o soja aqui inteiro, ó. Só que nunca vi tão... É melhor do que o mijo, Jássio. Isso é melhor do que o mijo. Resíduo de soja. É. Tem o grão do soja, tem a casquinha do soja, tem a... O que eu vou dizer? Pedaço das... Peguei na cooperativa. Isso aí... Resíduo de soja. Com isso aí não precisa nem... Mais barato que o mijo. Deus o livre. Isso aí com a... Parece que eu paguei... Nós compramos com um amigo meu, ele compremos 30 mil quilos. É... 30 reais... 30 centavos o quilo. Isso aí, tio. Bah, é barato. Isso aqui não tem mijo igual, amigo. De tão bom isso aí. E daí o senhor dá para o quê? Tudo come. Cabrito. Cabrito, ovelha, porco, o gado. O gado. E engorda, meu amigo. Se tu der um punhadinho desse aqui, ó. Três vezes por dia. Um pouquinho de mijo moído junto. Uhum. Já... Já ele engorda, morre. Dá... Dá seco assim, não? Vem assim. Ah, é? Dá assim mesmo. Tá bom. Olha aqui, gente. Que show de bola. Então, vamos mostrar as galinhas. Eu estava olhando lá, tem um IP, né? É o quê? O IP está florido agora. Saiu o verão, né? Isso aí é... É... Quando... Geralmente, quando a floresta, isso aí... É que acabou o inverno. Agora é só o verão. Ah... E passou o outono... É... O ontem, parece que já passou... Primavera, né? Primavera. Primavera. É. Exatamente. Então, o IP... É um ditado antigo, né? O IP floresceu, acabou o inverno. Exatamente. O IP amarelo. Ali, ali, pode ver ali. Estourou a flor. Estourou a flor, acabou o inverno. Olha só. Vai ter a noqueirinha, né? A forrageira. Tem a casinha aí, tem... Extrato aí, já se tem. Agora eu já gravei teu nome, vou achar... Olha aí, homem. Vai? Tudo descascadinho. É, descasquei, que era o milho que está meio úmido, né? Daí eu botei descascado aí, que daí ele seca mais fácil, né? É verdade. Para não ter carunjo, para não perder, né? Aqui, aqui, olha. Olha só, gente. Caiada aí, olha. Olha aqui, olha gente, olha. Bá, três... É um monte. É doze? Doze. É. Descascou doze, está os doze aí. Eu botei com treze. Porque a quantia certa para... Pelos antigos e tudo é... É treze. Daí descascou doze. É ímpar, né? Ímpar. Treze, quinze, onze, treze, quinze, né? Correto, correto. É o ditado antigo. E essa aí, nossa, foi muito feliz que descascou doze. Doze, está esfriando tudo aí. Só que daí o senhor fica, deixa elas fechadas quanto tempo? Ah, eu já podia ter soltado ela. Mas aí eu trato bem, aí deixa ele. Está protegido, né? Tá, vou deixar isso ficar maiorzinho, daí eu solto, né? Está protegido. Tem um mês? Não. Não, não tem um mês. Não tem um mês. Tem uns vinte dias, mais ou menos. Vinte dias. Ah, mamãe, ó. É. E ela fica conversando com eles, né? Ah, sim, sim, sim. Ela já estava fazendo um quadro de mim já, né? Uhum, ela estava aqui. É. Muito bom. Tem outro aqui que eu ia te mostrar. Tem mais um ali, só que eu não misturo, porque senão ela pode brigar e matar os bichinhos, né? Uhum. Pisar, né? Pisar, claro. É. É muito pisar. Ah, aqui tem um botão. Essa aqui o senhor arrumou quantos, Zô? Ué, Jair, essa aí pode falar a verdade. Eu não sei, porque ela descascou no mato, né? Eu achei ela no mato e deixei lá, né? O que é descascar no mato? É... Ela vai botando no mato. É. Daí, daí ela descascou os bichinhos lá no mato, né? Uhum. Daí, ela... Daí, quando ela descascou, foi lá e trouxe. Mas daí tinha oito só. Eu não sei oi quantos que falhou. Quantos ovos, é. Ou é. Pois é, e é engraçado, né? Você veja bem, esses aí são filhos dela, porque é do ovo dela, né? Dela. É ó, pra gente, ó. Ela é a cruza do galo com a galinha. Elas têm... Eles têm... Os filhotes têm o sangue dela, né? Sim, sim, sim. Tem o sangue dela. E daí foi só ela que botou no mato. Só ela. É tudo o filho legítimo dela, né? É. Porque a outra ali, a gente já vê que não, né? Já é... É, ali já tem outra misturada. Glorido. É. Cebola plantada aqui. Cebola, é. Olha aí, ó, gente, ó. Uma cebola. A cebola fica aí pra... É, fica do um ano pro outro, né? Uhum. Agora, daqui a pouco já tem cebola de novo e tem aí ainda. Né? Muito bom. Bom, né, Jair? Muito bom. O cabrito tá fácil pra nós mostrar hoje? Tá fácil. Vamos ver. Então vamos mostrar hoje. Não, mas tem que ir lá no centro, senão tu pode demorar muito, amigo. Não, não. Ah, tá. Não, então o cabrito nós deixa pra mostrar outro dia. Não, mas eu chamo, eles vêm já. Ah, eles vêm já. Ah, então beleza. Vem ligeirinho, quer ver? Nós temos que ir nesse homem. Não, daí nós mostramos o cabrito e terminemos daí. Pra nós ir que nós não podemos perder o seu Célio Macedo. É. Agora, eu fico facer de ver um homem de 70 anos nessa disposição aí, sabe? Eu gosto. Eu gosto da Lídia. Gosto mesmo. O dia inteiro? Pra baixo ou pra cima? O dia inteiro. Só dorme o soninho da beleza que eles falam. Só dormir o soninho da beleza, boa. É, aquele do meio-dia, né? Aham. Aquela vez que eu fui lá ainda, não tinha comprado essa caminhoneta aí? Não, não tinha. Eu fui lá depois que eu... Eu já tinha vendido o terreno, eu não tinha vendido ainda. Acho que eu tava vendendo, né? Não, eu já tinha vendido. Só que aqui o senhor não tinha comprado ainda. O senhor tava procurando. E daí depois pra mim o senhor falou, eu disse, ó, eu fui lá no Capão Alto, olhei terra lá e tal. É, é. Então vamos aqui. Aqui, pedras brancas. Quer olhar aí dentro dessa casa ou não? Não precisa. Hã? Não precisa. Não precisa? Não precisa. Poder mostrar no finalzinho ali que é um fogão a lenha. É, tudo coisa meio... Meio antigo mesmo, né? Coisa bonita. Coisa bonita, né? Eu quando vi lá em cima, eu vi os cabritos, sabe? Tu viu? Eu vi lá da estrada. Eu enxerguei eles assim, meio de longe. Porque aqui é só você criar cabrito. Só, só. É. Até esses dias passou um vereador do painel. Aí ele disse, engorde um cabrito aí que eu vou vir ficar um cabrito aí. Pra carnear pros amigos lá. Aham. Então vamos engordar. Deixar um pouquinho de trato pro porco, que eu quero fazer uma fotinho do porco dele. Deixar só um fundinho. Posso chamar os bichos? Pode, pode. Aquele tabatinho lá pro estilar também. Ah, vai só a gente, olha o tabatinho. E a Mari. É um dos animais mais inteligentes, né? O cabrito, não é? Ele é muito inteligente. Não, pra mim o mais inteligente de tudo é o cavalo. É? O cavalo, o cavalo e o cachorro é os bichos mais inteligentes que tem. Então pra mim é os mais inteligentes que tem. Mas o cabrito também, ó. Chamei já veio. Olha só lá. Olha só. Tá um lotinho bonito também. Olá. Tá um lotinho bonito. Como é que é a sua assinatura mesmo? Sou Moraes. Ah, Moraes. Sou Moraes. É. Essa da frente deleira que tava com a perna machucada, não é? Ou aquela? É, essa ali. Essa ali, né? Ah, é um cachorro que eu tinha pegado, que o senhor falou, né? É, daí ela criou esse bode que tá com essa corda ali, ó. Eu castrei ele esses dias. Daí ela criou um casal. A feminha eu já vendi. Daí agora eu castrei ele pro verador do painel que vai vir buscar. Olha aí, ó. Viu, viu, viu. Vamos tratar, bicharão. Viu, viu, viu. É bonito. Vem, Vitor, vem, vem. Olha aqui, ó, gente, ó. Ó, essa aqui, Jorge. Essa aqui é a filha daquela lá que tava sumida. É. Depois ela foi com os bichinhos, né? Uhum, daí apareceu. É. Daí agora ela tem duas femininhas, ó. Essa aqui, aquela lá, é dela. Sim. É. Olha aqui, ó, gente. Vou ficar tirando uma foto sua aqui. Aí, vem aqui. Aí tá bom. Bicho ali, ó. Dá uma olhadinha. É bonito. Cabrito é bonito. Fedido também, né? É o macho. Fedido. Mas isso é a raça, né? Mas é só o macho que faz isso aí. Só o macho que é fedido. Fito, 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 fito. Pra nós terminar, qual é um conselho que o senhor dá pras pessoas? Uma palavra boa. Aconselho que eu dou é que a pessoa é melhor, acho que seja, que nem eu sou o mesmo, tranquilo e procurar fazer o bem pros outros, que não tem coisa melhor do que isso, né? E ir pra luta. Porque sem luta, ninguém chega de lugar nenhum, né? Poxa, de bola. Agradeço o senhor por deixar lá nos filmar. Deus abençoe, tá? Grande abraço. Agora eu já achei a estrada, tá? Já achei a estrada, Deus abençoe. Fiquei feliz de te ver aqui novamente, tá? Que bom. Coisa boa. Valeu, um abraço. Valeu. Olha só. Ah, vou mostrar o porquinho lá embaixo? Vamos lá. Vamos lá que a gente tem, nós terminamos lá. Mostrar o porquinho, dando um tratinho pra ele fazer uma foto com os porcos. Olha aí. Olha só, pessoal, vamos junto aqui, ó. Pessoal, os porquinhos aqui, ó. Pessoal, vocês estão assistindo... Aqui, ó. Esse aqui é o porco caipira, ó. Pessoal, se vocês estão assistindo nós, deixa o like nesse vídeo, compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo acima. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês do outro vídeo no nosso sítio da Roça. É só clicar nesse tipo. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, César. Um abração. Valeu. Um abração pra vocês também. Seja bem-vindo, tá?